Olá vocês que assistem ao meu canal seja bem vindo ao canal Cesar de Oliveira já escreve deixa aquele like compartilhe o vídeo ai para ajudar o canal no vídeo de hoje nós vamos ver como é o funcionamento dessa máquina como que ela molhe o material aqui ó bate aqui e corta vocês vão ver isso aqui na prática eu vou filmar em câmera lenta por dentro da máquina para que vocês vejam como é o trabalho do William vai fazer isso aqui então não esquece de deixar aquele like compartilhar o vídeo ai vamos pro vídeo de hoje ai vocês vão acompanhar em câmera lenta que vai ser muito legal por dentro da máquina ela em funcionamento bora pro vídeo ai vou mostrar um pouco dela aqui ó o material vem aqui ela corta aqui ó mostrei para vocês veja pega aqui ó e corta e pega e puxa aqui ó como vocês podem ver ai o moinho de perto nós vamos fechar ela para filmar por dentro dela como é o trabalho nós vamos fechar aqui e vamos filmar aqui por dentro para vocês verem como é o trabalho da máquina aqui a gente vai filmar por dentro ela trabalhando aqui vamos pro vídeo ai vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.